E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Clayton e bem-vindos a mais um tutorial com padrão de qualidade Master Tutos. Hoje estamos trazendo aqui um tutorial básico de After Effects com a primeira série aqui de After Effects do canal, na qual vou ensinar efeitos úteis para intro. Bom galera, no primeiro efeito a ser ensinado aqui, é um efeito muito usado também, um efeito muito bom, que é um efeito de batida que vai estar passando aí para vocês agora. Bom galera, é basicamente esse efeito aí, vou estar ensinando vocês aqui a fazer esse efeito, é um efeito muito simples e fácil. Primeiramente vocês vão criar aqui o seu projeto e importar o seu texto. Esse texto, ele pode ser criado aqui no Cinema 4D, no Camtasia, em qualquer edição de vídeo, até mesmo aqui no próprio After Effects. Após você ter criado o seu texto aí certinho, vocês vão renderizar algum vídeo, vão importar aqui para o After Effects, ele já criado, ele vai aparecendo aqui na aba Project, vocês vão arrastar aqui para a Layer, para virar uma camada. Após isso, vocês vão mandar aqui os frames. Deixa eu ver, basicamente, eu quero que o efeito comece aqui, o texto vai descer, assim que ele descer eu quero que ele faça um efeito de batida, que ele vai lá na frente e volte super rápido. Então, para fazer isso, vocês vão adiantar aqui o seu vídeo, na tela onde você quer o seu efeito, vamos em Effects, Distort, CC Lens. Vamos, agora podemos fechar essa camadinha aqui, que não vamos utilizar, vamos utilizar ela mais em outro lugar. Agora nós vamos clicar nessa setinha aqui, Effects, CC Lens, e aqui em Size, vocês vão clicar nesse olhinho, vão vir aqui nessa numeração, nesses códigos, vão clicar nele também e vão arrastar para a esquerda até ficar zero. Vamos andar aqui, 30 frames, que é basicamente 1 segundo, se o seu After Effects tiver 30 frames por segundo. Vocês vão andar 30 segundos, é o tempo que eu recomendo que vocês botem um efeito, que é um efeito que ele não vai ficar muito rápido, mas também não vai ficar lento. É um efeito, basicamente, que ele é mais utilizado, é 1 segundo mesmo. Agora vocês vão vir aqui, vão clicar aqui nos números, vão arrastar para 500, e vocês já virão o efeito. Então é um efeito muito básico, é um efeito muito simples de criar aqui no After Effects, desde que você já esteja o seu texto criado. Mas aí você vai falar, ô Master, que merda foi essa que você fez? O meu fundo ficou invisível, velho. Mas tipo, eu fiz propositalmente para explicar para vocês que para esse efeito ficar e funcionar perfeitamente, como vocês podem ver aqui, ele só está só o efeito de batida, ele não está ao fundo do texto, na hora na qual o texto desce aqui. Então, é isso que eu fiz aqui propositalmente para mostrar para vocês que vocês têm que duplicar a camada para que o efeito funcione perfeitamente. Se você já fez esse efeito aqui, e não quer ter que recriar o projeto, é só vocês clicarem aqui no seu texto, arrastar para baixo da camada na qual se contém o efeito lens. E logo após, vocês já irão perceber, ó, que está funcionando perfeitamente. Bom, galera, é basicamente isso. Eu vou estar fazendo aqui de novo do zero, para que não complique nada. Vou estar deletando aqui tudo, criando um novo... Opa, peço desculpas aqui por esse errinho, que eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou me acostumando com o mouse novo aqui ainda, está meio bugado. Agora vamos pressionar CTRL E. Vamos abrir aqui o seu texto, como eu ensinei no começo, arrastar para baixo. E aqui é onde vocês vão estar modificando. Vocês vão apertar a tecla CTRL mais D para duplicar a camada, para não correr aquele que ocorreu no vídeo atrás que eu fiz propositalmente. Vamos selecionar a camada de cima, a primeira camada, a primeira layer. Vamos vir aqui em effects, perdão, perdão. Vamos arrastar aqui até onde vocês querem que comece o efeito, eu quero aqui em dois segundos. Vamos vir em mouse, velho, está complicado, velho. Distort, CC lens, pode fechar aqui. Vamos vir aqui agora na layer, na primeira layer, onde foi aplicado o efeito. Vamos clicar nessa setinha, effects na setinha também, CC lens na setinha também. E vamos vir em size, vamos marcar o reloginho, vamos diminuir os números aqui para zero, clicando e arrastando para a esquerda. Vamos arrastar aqui por basicamente um frame, perdão, basicamente um segundo, 30 frames. Vamos botar aqui em size, vamos botar o número para quem é esse, clicando e arrastando para a direita. E pronto, agora vocês irão ver que vai estar funcionando perfeitamente o seu efeito de batida. E é basicamente isso galera, o efeito está funcionando perfeitamente e vai estar passando aí para vocês agorinha. E espero que vocês tenham gostado, vai estar vendo mais tutoriais sobre efeitos úteis para intro. E é isso galera, vou ficando por aqui, conto com o seu like, com o seu comentário, com a sua inscrição. Então, agradeço por ter sido uma pessoa boa e ter assistido até aqui. E eu fui galera, até a próxima.